Se para os cariocas manter as contas em dia, já não estava sendo fácil, a situação agora tende a piorar. A partir deste sábado, a conta de luz de 3 milhões e 700 mil clientes atendidos pela Light em 31 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do estado, vai ter aumento de 16,7%. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta quinta-feira e pegou muita gente de surpresa. Tem mesmo que preparar o bolso e esperar que as autoridades se comprometam conosco, porque eles estão se comprometendo com eles mesmos, até agora só com eles. Vamos ter que arrumar um jeito de driblar o calor, porque não vai dar não. Se você ligar o ar-condicionado, você estoura o orçamento da casa. Segundo a Light, somente neste ano, os aumentos já somam 56% no estado. A empresa levou em consideração a inflação dos últimos 12 meses e a variação dos encargos setoriais. Além desses fatores, um outro motivo para a alta é o aumento dos gastos da empresa com a compra de energia elétrica fornecida pela usina hidrelétrica de Itaipu, que fica localizada entre Brasil e Paraguai. A geração é fixada em dólar e com a valorização da moeda, o aumento foi inevitável. Esse gasto também influenciou com a retirada dos subsídios do governo em relação às contas, que hoje podem ser repassadas para o consumo. Isso tudo associado fez com que dê essa margem de 56% no ano. O William, que é comerciante, tem sentido no bolso o efeito dos aumentos consecutivos. Para ele, manter a loja está cada vez mais difícil. A gente tenta economizar do nosso jeito. A gente vai desligando o freezer, vai tentando fazer o possível para poder manter o padrão, entendeu? Mas é difícil, é complicado. Desde o início de 2015, também está em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Com a chegada do verão, que promete ser o mais quente dos últimos anos, a previsão é que o valor da conta de luz aumente ainda mais. Segundo a especialista, em março de 2016, pode haver um novo reajuste. Estima-se que, em função da chegada do verão, da escassez de água, do consumo de outras energias, que esse aumento não seja suficiente para suprir os gastos, as despesas necessárias para o fornecimento desse serviço. Então, estima-se que, aproximadamente em março do ano que vem, tenha outro aumento na tarifa da energia elétrica. Diante das expectativas nada otimistas, só resta ao consumidor economizar ainda mais. É a única forma que o brasileiro tem de economizar nesse aspecto, é economizar mesmo no consumo da energia.